Pessoal, boa noite. Estou aqui com essa vitrola maravilhosa, fantástica. Vitrola Onyx Fire com USB e Bluetooth. Ela é bivolt, pessoal. Então você não precisa se preocupar com a voltagem, né? Que a voltagem seja utilizada aí na sua cidade, na sua região, tá certo? Mostrar aqui mais fotos do produto, tá, pessoal? Review de hoje, então, pessoal, dessa vitrola Onyx Fire, tá? Com USB e Bluetooth, tá? Ela é bivolt, como eu já havia mencionado, né? Mostrar aqui mais imagens dela, né? Tipo uma maletazinha, né? Da cor vinho. Muito bonita, né? Retro, né? Ó, tem USB. Boas, excelentes avaliações dentro do site da Amazon, tá, pessoal? Vou mostrar aqui mais detalhes, passar informações pra vocês. Toca discos da vitrola Ravel Soneto Onyx, possui três rotações diferentes para reproduzir. Discos de 33, 1 terço, 45 e 78 RPM. Equipado com conexão Bluetooth, permite escutar as músicas armazenadas em celulares, tablets e computadores. Entrada USB, reproduz e grava. Saída auxiliar para conectar a Ravel Soneto Onyx a um receiver. Ela é bivolt, tá, pessoal? Então, vou passar a aproveita e a oferta do frete grátis, tá, pessoal? Ela tá com frete grátis aí pra essa oferta aqui, tá? Detalhes técnicos, ela é da Ravel, né? Pessoal, antes de passar mais informações técnicas, eu gostaria de passar aqui meu recadinho. Que é com relação ao link, tá? Esse aqui é o link, pessoal. Tá, vitrola Onyx, né? Fire, né? Soneto, né? Esse é o link, se você tiver interesse em me ajudar e comprar através do link. A Amazon vai me pagar uma comissão caso você compre através do meu link, tá, pessoal? Então, essa comissão aí é pouca, mas me ajuda bastante. É muito bem-vinda, né? É uma forma de sobrevivência e de renda extra. Se você quiser me ajudar e puder comprar, eu vou ficar muito grato se você puder estar me ajudando. Tá bom, pessoal? E também, pessoal, tem o Prime Video também. Esse aqui é o link do Prime Video. Esse aqui é o link pra você ter 30 dias de degustação gratuitos aí, tá? Através desse link, você vai cadastrar com e-mail e senha. Se você, mesmo que você fique só na parte da degustação, também receba uma comissão se você se cadastrar por ele. Caso você não seja inscrito, tá bom? E esse aqui também, se você quiser se inscrever também por esse aqui, que é o Prime Video Channel, tá? Você também vai estar me ajudando bastante. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que você faria aqui a sua inscrição, tá? Então, você vem aqui, copia e cola, pessoal. Aí você vem aqui, ó, experimentar de graça. Basta clicar aqui, tá, pessoal? E preencher com as suas informações, ó. Tá certo? Preencha aqui com o seu e-mail, cria uma senha e preencha o restante do cadastro. Pra você assinar o Prime Video. Mesmo na degustação, você vai estar me ajudando. A Amazon também vai me pagar uma comissão. Mesmo que você não assine. Então, quer dizer, não custa nada, você vai estar me ajudando. Só de você estar utilizando o link da degustação. Você não vai pagar nada por isso. E vai estar me ajudando, tá bom, pessoal? Recadinho que eu gostaria de passar pra vocês. Então, vamos voltar aqui pro review. Passar os detalhes técnicos. Pessoal, o fabricante aqui é a Ravel. O número do modelo é o Onix File, tá? Esse é o modelo. As dimensões do produto é 27.5, 35.5, 12 centímetros. Ela pesa apenas 3.1 quilogramas, tá? A SN dela é a B08X25LH3K. Ela tá predominante, dessa forma aqui, ela é na cor predominante vermelha, tá? Ela é certificada pela Anatel, tá bom, pessoal? Com excelentes avaliações aqui, ó. O produto tem 100% de avaliações positivas. Dos clientes que compraram o produto. Tem outras cores aqui. Você pode ficar à vontade. Eu entendo que essa é o teu melhor custo-benefício. Se tiver algum questionamento com relação ao produto, você pode perguntar pra Amazon. E até 24 horas ela vai responder o seu questionamento, tá? Vou passar a descrição aqui do produto. Não vou ler tudo. Não se preocupe, pessoal. Essa descrição vai estar completa lá na descrição do vídeo. Pessoal, um recadinho pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Ajude aí no crescimento aí do meu canal. Me ajude na divulgação. É totalmente de graça. Você não paga nada para se inscrever no meu canal. E isso me ajuda bastante. Você vai me ajudar a levar meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? E totalmente de graça. Você não vai pagar nada para se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Me ajude aí a realizar o sonho dos mil inscritos, tá bom? Eu não tenho nem metade ainda. Se você puder, tá me ajudando. E lembrando que é totalmente de graça pra você se inscrever. Lembrando que você não vai pagar nada para se inscrever. Aqui tem as informações também, pessoal, do fabricante. Peço pra que vocês visitem o site, tá certo? Que vai ter muita informação do produto também no site. Basta clicar no meu link e você vai ser direcionado para a Vitrola Onyx, tá bom? Então, pessoal, Vitrola Ravel Soneto Onyx Fire, ela é vermelha. Essa aqui é vermelha, mas você pode ficar à vontade para escolher outras cores, tá? A Vitrola Ravel Soneto proporciona momentos incríveis ao curtir suas músicas. Sinto o prazer de ouvir a qualidade incomparável do vinil e a praticidade da conexão Bluetooth. Então, lembrando que ela é Bluetooth também, tá, pessoal? Ela tem uma entrada USB, você pode gravar e também pode tocar, né? Sua playlist aí que está salva no seu pendrive, né? Por exemplo. Então, o Ravel Soneto também permite gravar em USB, tá vendo aí, pessoal? A partir do toca-disco, tá? Curta o retorno do LP com estilo bandas e gravadoras voltar a lançar e relançar grandes sucessos em vinil. Não é apenas um modismo. O mercado de vinil cresce continuamente. Então, pessoal, está voltando aí com o vinil, né? Então, você aí que tem voltagem, tem saudade, né? De ter uma Vitrola novamente. É uma boa oportunidade, né, pessoal? De você adquirir. E com a praticidade que vem, porque ela vem também com outros dispositivos. Ela vem com entrada USB, ela vem com Bluetooth, né? Então, você vai poder também tocar aí a sua playlist do seu celular. Ou a playlist aí que está, né, músicas MP3 que está salva aí também no seu pendrive, né? Tá bom, pessoal? Então, não se preocupe, pessoal. Eu não vou passar essa leitura toda, porque ela é muito extensa, né? Peço para que você leia lá na descrição do vídeo, que vai estar lá completo. Visite o site também, que essa informação também tem muita informação da Vitrola aqui também no site, tá, pessoal? Muita informação, né? Ela vai tocar o disco aí de vinil, a entrada USB, tem a função REC, tem o auxiliar ALT e tem o Bluetooth, né, pessoal? Tá certo? Tem várias informações aqui, ó. Você pode tocar a sua playlist, tá vendo? Só fazer o aparelhamento através do Bluetooth, tá vendo? Grave seus LPs, ó, tá vendo? Aqui o exemplo aqui, pessoal. Para vocês entenderem, ela grava. Vamos supor, você comprou o pendrive, quer passar o disco, a música do seu disco de vinil para o seu pendrive. Ela grava, tá vendo? Muito legal, né, pessoal? Aqui, amplifique seu som. Connect Line Out, saída auxiliar, tá? Para você ligar aí no seu Home Theater, né, se você tiver, tá bom? Ela tem essa entrada aqui, você vai ligar aquele cabo auxiliar, né, tá certo? Que tem o escrito R, que é o REC, e o L, né, do ALT, Line Out, tá vendo? Geralmente é um cabo branco e um vermelho. Basta ligar aqui no seu equipamento de som que você vai aumentar ainda mais a potência aí do som, tá? Aqui tem várias informações, ela possui três rotações aí para tamanhos de LPs diferentes, tá bom? Para o menorzinho, para o maiorzinho, né, e para o maior, para o grande, né, que é bem maior, tá vendo? Tem o compacto, né, tem o médio e tem o grande, tá vendo? Então tem essas três rotações aqui para esses três tamanhos de LPs, tá? Aqui a agulha, né, pessoal? Tá vendo? Prato, né, para girar o tocadisco. Adaptador para discos. Certo? Paradisco menor. 45 RPM. Aqui tem muita informação, aqui, muito conteúdo aqui no site. Tem outros, outras vitrolas aqui, inclusive da mesma marca, tá, pessoal? É, mas você pode ficar à vontade para escolher aquela que você entende que é, que tem o melhor custo-benefício aí para você também. Pode ficar à vontade, tá bom? Então, preferencialmente, eu peço para que você compre a tua vez em mim, que você vai estar me ajudando. Aqui, pessoal, se você tiver algum questionamento, você pode ficar à vontade, que a Amazon vai ter até 24 horas aí para estar tirando aí a sua dúvida e respondendo a seu questionamento, tá bom? Tem excelentes avaliações, ó. 100% das pessoas que compram o produto é a própria Amazon que vende o produto, tá, pessoal? Então, esse foi o review da... foi a estrela do review de hoje, pessoal. Ó, vou mostrar aqui mais e mais para vocês terem uma ideia. Ravel, tá, pessoal? Vou mostrar grande e pequeno para vocês terem uma ideia, tá bom? Ela fecha como se fosse uma maleta, bem prática, né? Você pode transportar aí para onde você quiser, ó. Aparece uma maleta, né? Tá vendo? Uma vitrola, né, pessoal? Olha o tecido dela, ó. Esse padrão aqui é vermelho, né? Essa cor aqui é vermelha, mas tem outras cores aí. E eu escolhi a vermelha, mas você pode ficar à vontade de pesquisar em outras cores também da Ravel, tá bom? Vitrola Onyx Fire da Ravel. Tá certo? Peço de preferência aí que você compra através de um link, que você vai estar me ajudando bastante. Então, pessoal, essa foi a estrela do review de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Lembrando que o canal Marineto é o canal da Família Brasileira. Desejo a todos aí que tenham uma semana próspera e abençoada. Fiquem todos conosco, com Deus. Tenham uma excelente noite. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.